Gente, onde será que viemos parar no mundo? Onde nós estamos, Fernandinha? É melhor mostrar! Vim aqui pra Washington pra ver se o Trump dá um suporte. Hey Trump, have you heard my new single, My All? Solta o som, DJ! Bring the beat back! Hey Trump! Gostou? Asking they bought!